E aí 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 Bosta 80 Pessoas crescendo jogando certinho Aí vai lá E me cai cara Pra desanimar Essa porra Desanima Desanima cara Não consigo mais fazer live cara Ou resolve Eu vou pegar e finalizar essa live E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Conectado. Não consigo mais fazer live, cara. Que merda, cara. Porra, que internet do caralho, cara. É ping subindo, intercalando, subindo, cara. Não fica certo, cara. Tava 30 MB. Cara, essa internet era 30 MB. Ela ficava com 13 de ping cravado. Eu fui lá e burro. Aumentei pra 300 MB. 300 não, 200. 200 MB. E o bagulho começou a pipocar, cara. Olha lá, ó. Ah, vou parar de fazer live e acabou. Chega de live. Olha isso, cara. Era pra... Ó, se eu tivesse aberto a... Eu ia cair de volta essa desgraça. Cê é foder, velho. Breach vence. Tchau, tchau. Coalition wins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entrou? Entrou. Entrou. Essa conta sua tem o que já? Tem... Tem... Ah, cara. Tem... Tem a Viaren. Olicote com o Kriza. É... Karambit Liza. Karambit... Pela roda, tá ligado? Uhum. Aquela do futuro. Será que porra é aquela? Essa é a do Raul com a de verão. Rosa com verde e água. É, isso. E essa luva aqui do Tóquio. Coalition wins. Tem remix? Tem. Tem uma... Tem a normal e uma verde. Ah, que parashot lá. Lá, parashot. É isso, parashot. E... Caramba. E... E... Butterfly, Butterfly... Essa aqui? Essa aqui, qual? De passe. É, de passe, pô. Aquela azulzinha. É só? E uma... E a Butterfly, Liza. Uhum. Tóquio tem skin, muito skin, muito skin de evento, quer dizer. Ele tá ligado na área da Eura, ele já brilha pra troca. Olha que demônio, cara. Resolveu a net não, cadê? Nossa, a Galax. Galax, mano, esses caras... Mil, eu não conheço. Tem banho de grau 5 e a lua de grau 5. Já matei a animação de instável, velho. Sabe quanto tá o delay de live? Quanto? Aqui tá 9x3, começou o round agora. 9x3, aqui tá 11x4. Nossa, essa mulher aqui tá muito delay, cara. Eu nem sei como, abriu sozinho a live. A live caiu e abriu de volta. Então, porra, é porque reiniciou. Dá pra ter lá nunca, então. É, não dá pra ter lá nunca. Mas a outra live quebrou. Começou no pistão do CT. Meu Deus, por que que... Ficou assim. Iniciou sem que eu quisesse, velho. Tá bosta. É que as vezes não chegou a cair total, velho. Caiu, pô. A outra de... É, fechou a outra. A outra deu 30 minutos de live lá, ó. 30 minutos. Deus, é. Tava dando bastante like. Bastante gente lá e vai lá e cai essa bosta, cara. Internet do... Mano, em vez de cair... Em vez de cair, cai logo de uma vez, velho. Que fica até amanhã essa internet, velho. Mas não, cai 30 segundos, cara. Tipo assim, vou cair aqui pra finalizar a live dele. Pra ele recomeçar tudo de volta. É tipo isso. É porque tá ocupando muito. É porque você tá ocupando, eu acho. Não sei se você tá ocupando, cara. Mano, esse front... É exatamente isso, é 30 segundos, velho. Um minuto de... Que cai... Finaliza a live. O cara lá falou, Lachar, que você tá mutado. Não tô não. Tá não, é porque ele não tá falando. Enquanto a live tinha caído, ele não tava falando. Não, eu nem sabia que tinha recomeçado. Tava falando só por falar comigo mesmo, velho. Aqui tá 10 a 3 aí, velho. Nossa, tá 11 a 5. Nossa, sim. Tá com 10 minutos de delay. Não sei por que que tem dado delay assim. Quebrou alguma coisa. Quebrou alguma coisa. Eu fiquei cair em volta, porra. É, cai e daí, tipo, parece que... Para, sei lá, não sei. Você já desligou, vou tirar o outro jogo pra ver se volta pra mim o mapa. Desliguei, liguei. Tá desligado. Pobre, 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 pobre. Tá com 10 minutos de delay. 11 a 50. Nossa, tá com muito tempo. Vocês estão em 4 aí, né? Vocês estão em 3, na verdade. 1, 2. Eu não tô jogando, não. Eu vou chamar o Lorde pra nós ir para o full, então. Não, tá full. Nossa, tá muito full, papo reto. O Lorde não gosta. Eu encho o saco do Lorde, ele fica puta. Mas só vai girar, rapaz. Já tamo junto. Tá com delay do caralho. Vocês estão mandando mensagem, respondendo depois e parem a música. Meu Deus, olha que cifrou o Lorde. Para perder o clutch. Para porra do fuck. Tá com muito delay, velho. Ó, aqui na live tá começando 11 a 3 agora. Não, 11 a 6 agora. Aqui você tá falando as facas, já. Nossa senhora, o bagulho tá um pouco atrasado. Butterfly de parra, selo. O usuário se juntou no seu canal. Grenade fora. O xeré, xeré. O gt, eu sei que o Greg tá... Ah, não. O que? Você não acompanha o Greg não, né? Não, tô vendo, porra. Ele vai colocar... Colocou já. Cara, que ideia aí. Não, vai colocar um diabo, não é? Ele vai colocar o body kit e se... Ah, ele já colocou. Caralho, eu achei que ele não tinha colocado ainda. Ele postou no Insta. Não, eu vi um vídeo... Eu vi um vídeo que ele tava colocando. Que ele ia colocar, né? É, ele postou no Insta que tava pronto, mas que ele não mostrou. Agora que vocês tão falando do delay na live. É, agora que tá 11 a 4. Era o homem bonito aí, não? Não. Aqui tá 12 a 6, cara. Aqui tá 11 a 4. Senti o cheiro de homem bonito aí, cadê? É o pai. Cara, eu tô puto, cara. Nem... Coroa, coroa, cringue. Cara, essa internet não para de cair, Coroa. Caiu de novo. Caiu de novo. Hã? Caiu de novo. Não. O que vocês tão jogando aí? Aqui. Aqui dizinho. O que ele tá com você? Olha esse Bartinho. Você tá na mesma lado do... E... Grounded? Uhum. Nossa, a hora que eu fui tomar banho, você tava jogando essa porra ainda, velho. Olha lá, Gadei. Aqui na live você tá falando daquela hora lá de cair de uma vez, tá ligado? E ficar até amanhã. O Fronk padecer... Tá com um delay, gente. Tá com... Dois rounds de delay. Não, eu vou bala, cara. Dois rounds de delay nada, aqui é 11 a 5. Que porra de dois rounds de delay, cara. Aí tá três. Aí tá três rounds de delay. Aí tá 11 a 5 na hora. Acabou aqui agora. Acabou agora. Aí, três rounds de delay ainda. Nossa senhora. Tá com uns 4 rounds de delay, então. Aqui a live tá 11 a 5. Enquanto é isso. Tá bom já. Foda. Filhos, perdem a missão. A louca, velho. A galera vai mandar mensagem e eu não vou conseguir responder, cara. Você vai ter que fechar aí a briga dela, eu acho. É. Desencau mesmo. Tá com muito delay. Com muito delay, cara. Pode? Pode pegar seu delay, quase igual a do circuit. Nossa, papo reto. Sem que eu mesmo. Pode pegar seu roteador, dá duas macetadas ali. É, é bom que a gente ganhe agora, cara. É bom que a gente ganhe agora, é. Pode jogar no fogo, já. Jogar roteador no fogo. Ô, Gadeia. Ó, porreto. Vai upar minha conta agora ou não? Pô, deixa eu jogar na sua conta, coroinha. Vem, Gadeia. Oi. Vai upar minha continha agora ou não? Opa. Tô upando aí a minha. Vocês tão combinando de cair contra os outros caras ou não? Não. Não. Tá caindo contra esses mongoloides, só aí? Tem vaga? Só é. Acho que o Lorde chegou, porra. Vamos ver. Acho que tem vaga, sim. Não sei se... Três, seis, sete, pior não. Não, não. Vou contar a minha aqui. Qual? Tem seis na copa. A J, a J, a J e o Xean, porra. Por que isso? Porque eu tenho que usar dois celulares para falar. Ico. Não. Um celular para falar e o iPad, né, porra? Ico. O cara usa dois celulares, mano. Olha aí. Você tem iPhone 11, cara. Eu não tenho iPhone 11. Você tem iPhone 12, na verdade. Eu esqueci. Não é, não. Caralho. Sabe quantos giga que é o iPhone dele, Rafa? É um ptero o iPhone dele. No. É sim, tem. Cara, é o iPad do Motoque. É igual o iPad do Motoque. O iPad do Motoque é um ptero. E o iPhone 12, novo, novo, novinho. Ele comprou a semana passada. É, sim. Meu iPhone, eu comprei na Kabum. Eu aqui com 6S, cansado, 30 giga. 6S, sim. 6S, sim. É 6S. X, né? XR. Olha. Se não tiver vaga aí, depois eu jogo. Não. Não. Tem tempo. Você chegou. Tem vaga, tem. Mas fica entre o Lorde e o Coroe, vai. Não, pode jogar, pode jogar, mano. Vai uma o Lorde, depois o Rafa vai comer alguma coisa. Não, pode jogar, pode jogar. Entra o Victor, o Rafa e como que é o nome do Lorde. Vai, vai alternando. Depois eu chamei. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar suave, mano. Eu vou. Eu tô na cota do Gomes. Eu vou caso tenha, tipo, quatro caras só, entendeu? Ué. Deixa eu jogar. Eu tô comendo, velho. Eu tô bem de bom. Nossa, o papo reto já acabou aí, velho. Aqui tá 11 a 6. Continua. Continua assim com o delay, então. Vamos fazendo uma resenha aqui. Só que eu não vou responder muito o chat, rapaziada. É isso que vai acontecer. Eu não vou responder muito o chat. Talvez eu responda. Vai, vai, tipo, assim. Daqui quatro minutos vai aparecer que eu tô respondendo vocês, tá ligado? Bom, mano, eu sou desumilde. Eu dei por causa do delay. Mano, tô bravo porque essa live cai por 30... A internet cai por 30 segundos e cai a live, cara. É tipo... Ô, HDA. Eu tava vendo, viado, hoje, uns vídeos, não tinha porra nenhuma fazendo trampo. Nossa, o que que é as quatro remakes de dragão que vai vir, velho? É fake, eu acho. É top. É não, é não, viado. Não é fake, não. Não é fake, não, porra. O cara mostrou, tipo, literalmente dentro do jogo. Ah, aí. É top, hein, viado. É a pretinha. Eu queria a pretinha, dragão, cara. A preta, a azul, a amarela ou a laranja. Nossa, gente, que estranho esse no lanchonete. Não, cara, acabou a minha bala. Eu aí, eu aí. Pode macetar. Cara, acabou lá agora, velho. O quê? Aqui? É. Não, agora acabou. O meu tá com um pouquinho mais de delícia. Então, cara, chama o cara aí, Vitor. E aqui nós tá mó tempão, já, cara. Eu vou trocar de conta aqui que eu tô na outra. Ô, Gadeia, 40 minutos, velho, procurando arranque de hoje, não achei, mano. Eu achei, sei lá. Você é louco, cara. Eu tô... Não, eu sei, viado. Eu cheguei no meu trampo hoje. Juro pra você. Três horas, daí eu fui levar minha mina embora. Cara, cheguei cinco horas, não só. Mano, daí cinco às oito e meia. Eu não achei ranked. Nossa Senhora. Juro pra você, velho. Juro pra você, mano. Joga CW, mano. Eu não acho, não. É mais fácil achar ranked de madrugada do que essa hora. É. Ah, mas ali, mestre, cai com os diamantes, os caras... É. Nada a ver. Tem toda hora, mano. O que que deu teu time, ô, Promo? Quê? O que que deu teu time? Perdemos. Eu vi o vídeo de você comemorar no primeiro gol, né? Foi sério. Armamos demais, mano. Armamos demais. Cagado, tu procurando, velho. Dá, não te deu. Tipo, o... Era o jogo ali, um a um. A gente entregou dois gols aí. O goleiro linha foi pra fita. Cadê o Aguiar? Meu Deus, mano. Que que é essa foto do ataque do Aguiar? Vai ter calção no umbigo? Então, mano. Calma aí. O calção, o cheiro a bunda e sovaco, velho. Nossa, agora que eu fui ver, cara. Ele postou um detalhe pra essa foto aí. Gustavinho louco, Gustavinho louco. Cara, o cara tem... O cara tem 19 anos, cara. Não, mas ele tá zoando, velho. Com certeza, com certeza com essa foto ele não tem namorada, né? Dá pra deduzir ou não? Mas ele namorou. Eu falei pra ele, joga na minha conta, velho. Ele to só o suco hoje. Todo dia. Vou ouvir o que eu louco. Ó a bang, a bang do pai. E essa minha aqui? Eu tenho essa bang aí. Eu tenho essa... Nessa conta aqui, né? No caso. É, nessa conta, né? Mas ele conta com ele, ô, rapaz. Não, essa conta luba feia. Essa lua é mais feia que a gente tinha. É, não. Tá louco. E é só de um lado, né? Dos dois lados. Óbvio que não, cara. Dos dois lados. Só que tem skin pra porra de eventos. Tá maluco. Midi um. Dois. Mapa. Vou desligar aqui, rapidão. Tô entrando B, galera. Tô entrando B? Tô, morrei. Agora que você já cai. Ué, aqui dá uma pistol. Mano, eu tenho um monte de merda. Tô, morre. Trefe de corte da tecla da real é quem, velho? Doce de ping. Deve ser o barriga. Não, não. Márcia, não. Comei com o Márcia, nem JVCC. Deve ser o Veneto. Mas eu... Mas ele tava de... Ele tava de peso em 50. Eu comprei JVCC. Deve ser o Veneto. Esmoca meio aí. Esmoca meio aí. Quem é que é futuro... Não, não. A W não. Ou é? Não. É o A W, por causa da Elite ou Loss. Cara, Elite 34. É, mas... Não pode entender. Não, eu sei, né? Eu, cadê? Cadê mais, cadê? Ah, dei um tiro. Cadê mais? É um... É um vinil. Pra cadar a carga aí. Caiu lá? Não, tá. Tá um. Canela. Ué, não tá aparecendo pra ninguém. Canela, minha. Nossa, é o Akazes, cara. Tá um. Se quer ver aqui, deixa eu ver quem tá na... Caralho, tá atrasado, hein? Você já tem um rank aí? Já. Já. Não tô nem puxando aqui. Ó. Tá muito delay no pé, porque eu nem coloquei esse delay. Você tem que fazer aí. É, se eu tem que fechar aí, abre ele, cara. Eu tô com muito delay, cara. Tá porra. Nossa, tá tomando arma aqui, ó. Aqui lá já tá na... O terceiro raio. Ô, KD, quando que começou esse passe? Nossa, cara, aí tá no cara. Hoje. Hoje. Hoje? Oi. Bonito, essa... 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 Essa balizongue? Balizongue? Poxa, mas nem tem balizongue no passe. Do... Na caixa. Aquela caixa de pirata lá, né? Não. Vai ser pra porra, ó. Tem um polvo, mano. Polvo, ó. Eu só tenho uma de... De paz. Poxa, do mentinho. Poxa, eu tava vendo um vídeo hoje do Pelim, velho. Que aquela luva verde dele lá? Do pirata? É com o gadeira lá, mano. Que tesão de luva, mano. Vai tomar no cu. Com a faquinha verde ainda. Tem uma janela pra esquerda aqui. Fui esquerda. Olha direita aí, amigo. Tá pro esquerda. Tá pro esquerda. Eu fui esquerda sim, seu vermelho. Ah, mano. Vidro, vidro. Ah, que que eu fiz agora? Dois bombes. Nossa, agora que pariu aqui na live, velho. É, eu chego. É, três rounds diferentes. Ah, vamos continuar assim, né, velho. Daí... Se sai som do meu jogo, aí se avisa, viu, velho. Pra não atrapalhar. Olha o meu touch bugando. Ah, mas o cara me chupou, velho. Olha que cara louco, cara. Ué, velho. Não tem ninguém aí, eu acho. Se tá amarelo, tá pra direita. Sofá. Tá na esquerda, eu acho já o reto. Vou clavar a fuga. Espera, 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 espera. Vou olhar a força agora. Principal. É o BRGOMES. Não? É o BRGOMES. Guarda, guarda, guarda. Sai, retira o... É ali. E eu comprei uma SA, velho. Obrigado. Eu tinha uma K, mas... Droga, droga, droga. Tá louco, hein? Ai, cara. Eu podia comprar esse A sem querer, cara. Ele tá uma puta, removiu 300 tags de mim. Esse gráfico é God, rapaziada. Tá louco, hein? Não, tag do TS. Entendeu? Vai descer a janela aqui, eu vou matar isso aí. Caramba, cara. O cara tá roubando a janelão. Vidro, vidro, puxando. Bora, 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 botão. Vou ficar isso aí. Puxando a janela, ô, que doente. Voltei, dando a janela, dando a janela. Vou voltar pra... Já tem nego peixão. Fica, me diga. É a internetzinha. Caiu, hein? Um pouquinho, caiu uns 5 segundos aqui. Então, isso que tá acontecendo comigo. Puxa uma, Junk, ele aqui me solta com... Não é 15 segundos, não, é mais 30, 40 segundos. Fundo, Junk. Eu tô dando uma cor, velho, irmãozinho. Um madeiro, um fundo. Principal, acho. Não, não. Lote principal. Passou já, Lote, pra esquerda, tá? Tá poucosinha já, é. Acho que ele passou, não, velho. Passou, ele matou o Junk. Quase na cozinha, velho. É. Pode ter voltado agora. Vai, macho. Alpi, 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 alpi. Bora, drop, salve. Eu tô... Claro, quem vai chegando, vamos divulgando, deixando o like. Tamo junto, hein. Tá com muito delay, velho. Muito, muito, muito. Não, por que que tá me dando delay? Sei lá. Meu toque. Quanto tá o jogo, hein? Quatro a um. Quatro a um. Nossa, aqui tá dois a zero. Caralho. Cadê? Acabou de mamar ali. Ah não, é o BR gol. Erramos. 300 mil, tio de AWP. Tem um meio. Ó, agora o ardezeiro, o ardezeiro soltou a desculpa do Junk. E um furo. Meio recuo. Vai ter fogo. Já passou por um fogo. Vai SPC. Você não consegue alterar na live, cadê eu? Deleito. Ou ele bugou. Ah, já tem sala não. Eu nem abri a live. Vai pra lá daí, já. Vai abrindo devagarzinho e se mata ele. Esquerda. Meu irmão, tá suando por uma porra. Nervoso de entrar na calma. Tem tempo, né? O que é ser? 20 segundos. Não, ele vai correr. Ele vai correr, eu acho. Por causa do tempo. Cagou muito. Vem com o pai. Ô, bicho cagão, cara. Vem com o Marcelo, cara. Vem com o pai. Caguei, moleque. Eu abri a mira, juro por Deus. Só que não foi, cara. Minha mão tá tão suada que tá... Que não abriu a porra da mira. Cagou muito. É o Caps. Ah, é o Caps. O cara usa o Nick de Travis e Scott. Olha isso, cara. Ai, foi no Lodge. Duto já. Duto? Puxou meio, puxou meio. Tomou um tiro. E a HS, bom. Tomou tiro. Mano, meio tá minhado. Tomou um H aí no pé, cara. Tem vidro, tem vidro. Do outro, do outro, do outro. Tem vidro. Do outro. Do outro. Do outro. Ai, do outro. Ai, do outro. Bombeu já colocou. É o chinês e o caps Tá minhando, tá minhando, tá com o Drake 9 de HP, eu acho Espero que ele vai ir, cuidado Olha o time Já não tá no nível de jogar esse crit? Não Tô sim, só se me der um iPad Pro, você vai dar essa porra de salope Se você der um iPad Pro, você fica melhor alper do jogo ou já? Não O que? Eu vou ficar, mano, se eu fizer o iPad Pro e ficar de alper, eu vou ficar que nem um poche Vou jogar que nem um poche, eu já Tá certo, drop essa carga dele Não, não tá certo, a roupa é batralada, é pra que eu vou ficar querendo do cast Crava fora que eu vou matar do balcão ali Não tem ninguém em balcão PC Calma aí, calma aí Amarela, amarela Tem um balcão Tem um sala Eita barulheira da porra Tem um sala Vai barulhar, vai barulhar, calma aí Vou mangar a sala, vou mangar a sala, não fica exposto pra base Vou mangar Manguei Cara, tá muito barulho ali, velho, não calma Amarela, amarela Quem é esse barulho, velho? Calma aí Vê se é meu É notificação de alguma coisa É o coroa Não plantem mais não, o rapa Dá pra plantar, cara, dá pra plantar ali sim Não, o rampa não dá mais não Dá, eu só não achei o pixel Tá cozinhando Ai, não Não dá mais, rapa, não dá mais Não tem 15, velho Bora Ai O Gadeia não entregou, rapa Coitado, acho que o munic é Vitor Eita porra É, o Gadeia já entregou, João O Gadeia já entregou, é só tu, rapa Já entregou Tá bom, bijarra, tá bom, bijarra Esse cara é louco Vou segurar a partida Nossa, esse Travis Scott Eu não sou um de periquito Olha que Ah, meu Deus do céu, cara O que, Gadeia? Dropei a K E daí o boneco ficou voltando Por causa do lag Nossa, eu não sou um de periquito E eu ainda joguei Mal pra pôr Catapindas É isso mesmo, velho É isso, velho Tamo junto Fora Tô com 37 Tô com minha roupa Olha, cara Pega aí Vamos voltar rápido Vamos voltar rápido Vamos voltar rápido Vamos voltar Vamos voltar Agora Bora voltar Bora Vai ter uma amarela MADEIRA 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 Calma aí, eu vou pular Tô todo mundo da B, velho Já voltou todo mundo da B Ah, tem um PC 3 PC, cara Olha o vídeo Não sei, eu acho que esse foi o que eu tô aqui na banda Fundo Na direita Meu cego, velho Direita já, eu acho Fio, fio Tava Nub ali? É, fio Na hora que o Gadê morreu, eu dou pra ver ele ali A tela de morto lá Eu não tenho Eu tô sem dinheiro, velho Tem fora Pode ir, ô Tô cego Ai, que horror Quer rachar fora, Gadê? Eu bango? Vai Banguei Por que que eu bango? Meio? Raduto Vai, tô de pico, cara Eu banguei o mapa, velho Terma aqui, Gadê 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 Janela Eu chuto a queixa aqui Tem mais um bomb, velho Mata Dá pra ir, ah, eu acho Ele recorre escuro, ele recorre escuro Ai Olha esse cara Tem a janela, galera Mid, 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 mid Vou ir, vou ir, vou ir Eu vou ir com a costa, acho Mid, mid, mid Já é, eu vou ir Meio, meio, sala, sala Bomba foi plantada Ai, cabra, que tote ruim E aí, comprou iPad? É, me dá milão que eu compro Dois e quent, cê acha? É, eu vendo o meu iPad Vendo o meu iPad Rapidão, né? A safadeira É, tua cadeira vale 600 pontos? Então Ué, mas eu estudo Mas, tua cadeira vale 600 pontos, mas cê vende por uns 70 pontos Cadê com a cadeira de podre Vou mandar fora Não, sem zera É, eu entro E a galera Galera do chat, hoje é com vocês, velho As mensagens, tá? Ah, meu iPad é o 10.5 Pro 2017 Não, é piso não fechado Porque senão daí quebra, quebra, tipo assim, a mesma coisa você Mas já quebrou mesmo Mas já tá quebrado a live Mas voltou já Agora ó, meia hora de live Agora que eu vi conseguir o público que eu tava na outra É, com 330 minutos Mas eu não abro É Ai, olha meio aí o time desgraçado Isso é real Vou bangar fora Não, mas o chat, os caras, o mod tá colaborando Quase hoje, já foi pro janeiro Tô cego O mod, tá Ele pegou sua off Ai, quase que cê deixa eu morrer, hein? Só miser Tô cego Cadê o, cadê o BR Gomes? Tô cego É o Entry Eu acho que ele tá de Entry, o Rafa O, G É, porra Eu tava cego, cara O mod, o turn, o turn, o turn O turn, o turn Cara, eu tava reclamando Aquela reclamação no início da live Lá, fiquei puto Por causa do Da, da net e tal Mas eu nem vi que eu tava em live, cara Nossa, que que cê falou? Que que cê falou? Falou nada, cara Só ficou reclamando Falei que o G era podre, cara Ele é o azar da live É, sim, toma ali É vidro, é vidro Você é o azar da live É vidro, é vidro, com certeza O Gadê arrastou a sala E eu tomei, já Na moral Como que esses caras tem problema, cara? Tinha que ser um desgraçado da BTX, né? Mas o cara me tomou um HS, porra Nossa, o velho é muito ruim Muito ruim? O cara pulou e me deu um HS de primeira, cara Fica escondendo aí Fica escondendo aí Fica escondendo aí Fica escondendo aí Ah, vai se foder, cara Fica acalando Que cagudo Pode ter sala? Pode ter sala, Victor? Fica escondendo aí Fica escondendo aí Olha como Olha como é a entregação, cara É assim que se entrega Mano, o cara Pelo menos da um HS Mano, o cara é doente Os dois ruxa afora, que nem pesco, bateu com um canhão na mão e os dois ruxa afora Implicemente chinês Nós estamos com o meu cozinho do pedrelo, nós estamos com o EPC Não soube com a B A bomba foi plantada na B Essa bomba foi plantada em B A bomba foi plantada em B 7x6 E aí Tô com fome de rama aí, caps no nariz gigante. É igual ao seu. Nada, é assim, o cara dele é mais... O cara dele parece de pedra toda... Desce a janela aí. Ah, tô sem banho, né? Tô extremamente pobre. Posso digitar? Vem pra ele, cara. Nossa, mas tá cagando esse cara, hein, velho? Como caga, porra? Vai mamar. Quer dizer, quer mamar o cara ou... Ué, mas eu quero que treze. Tá aí fora, cara. Pode ser doente. Janela tem. Janela tem. Calma aí que eu vou apetar você no duto, Janela. Corno de doze. O pai quebrou esse rango. Eu acho que tem uns dois negros. Nossa senhora, olha o gatinho. Eu peguei da assistência, então tá ótimo. Eu te ajudei. Só o H.S. Não tem jeito. Ô, galera. Ô, Délio, tá me ouvindo? Tô. Infelizmente. Posso começar a mãe? Infelizmente. Começar a mamãe? Não fala, não fala. Ai, cara. Quem é Caps? Porra. Fala. Fala você. Sou um nariz gigante. Fala disso. Fala doido do Caps. É, você achou com o nariz dele, né? Chupa o nariz dele, achei ele ranho. Eu acho que ele tá todo arranhado, né? Com a cara arranhada. Fala doido. Ó, o Vanda já é nosso, se quiser descer. Cara. Eu odeio, velho. É a diferença. Que isso aí, cara? É, o barulho da minha mão no iPad. Eu tô passando o dedo, tá fazendo esse cobrinho. Tá afogando o ganso aí, ó. Beleza, meu jogo deu erro, velho. Critical error. Nossa, o iPad podre. É. Ah, mano. Que cê não troca o chinês. Moleque, esse cara é doente, cara. Todo mundo fez a caia. E o cara é um choque, ele é doente. Ah, eu achei que era águia. Aliás, tem que falar, seu porra. Ele não fala, cara. Ele não fala. Eu tô meio, eu tô meio. Mas eu tô meio, eu tô meio. Ele voltou, ele voltou. Eu tô meio, eu tô meio. Eu morri, eu morri, eu morri. Morreu, você mamou o Travis Scott. Foi, mano. Ah, velho. O cara me matou o FK, velho. Como é que o cara entra a PC e me mata assim, cara? Foi, mano. Eu tô morrido pro PC, cara. Eu sou meio, cara. Eu sou meio, cara. Eu sou meio, cara. Ah, e eu tenho bola de cristal? Ué, eu falei desde o primeiro round que eu sou meio. Seu carguizinho. Tô sem, velho. Tô sem, velho. Vou fazer a tempo que não pegar. Tamo junto, rapaz. Vamos deixar o likezão. Cadê, gos? Cadê, gos? Eu dropei um desertinho. Sobe, Clever, velho. Fica meio, velho. Ah, quem que tá? Ah, quem que tá? Pra mim, é pra mim, é pra mim, velho. Ai, meu toque. Ah, mano. Cinco já na P. Não é possível que eu não tenha vestido. Três vidros, três vidros. Ah, meu toque, fagou. Eu vou matar os caras. Caralho. Pô, vamos fazer eco. Já, joga em série, velho. Tá, vou descer. Eu tenho, cara. Eu também tenho. Eu tô sem respaw, Lott. Nossa, eu tô... Mas não tem um vidro, velho. Senão ele vai comer vidro no seco. Eu tenho um bang, eu tenho um bang mid. Será que o bang mid agora? Não, Lott, vai chegando. Eu vou bangar pra você, então. Banguei só. Eu vou falar, Lott, Lott, que eu vou bangar. Tá, tá, tá. Vai jogar. Banguei. Ele bangou o rei também. Tem mais, Lott. Meado, boa. Tá aí também, Lott. Tá aí também. Nossa, eu achei que o Gade tinha matado o cara. Foi pro foto. HDA, ele não tá, senão Lott tinha spot dele. Só sei, ele tá te marcando do foto. Ele tá foto, ele tá foto. Ô, Lott, você é louco, irmão. Ô, bang do cara. Ele, ele saiu, né? Ele escutava, velho. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. O que é isso? A bomba foi plantada no B. Estou defundindo a bomba. Boa. Boa. Parque, são três boas, né? Certo que você ficou escondido, garrafa. Certo que você ficou escondido do vidro, Rono. É óbvio, né? O pai tem noção. Ele ficou em choque. É... Pega SG, drop ela, eu tô sem nada. Não, eu peguei o drop. Ah, eu já pedi primeiro. Eu peguei primeiro. Eu dropa alge, velho, eu dropa alge. Mas eu tô sem, cara, eu tô com 3,400. Aí, ó, algei aí, ó. Vai sair do mesmo, velho. É, eu vou pegar SG, pô. Vou descer janela, ô, Jean. Banga pra mim, cê tem banguei? Faz da game, hein? Pobres. Vai lá. Cê tem banguei, Jean? Tenho, porra. Banguei, banguei, banguei. Banguei, banguei, banguei. Nele. Minha, minha, minha. Minha, minha, você traga uns dois tiros nele. É, você morreu no meio expulso, você morreu. Pode tá meu então, que o lote puxou foto. Ele se colocou janela. Deu um dois tiros diálogos nele. Ele vai tá meio marcando ainda, eu acho Dentro do bom Dentro da B, o Lodge, segundo o vidro O Lodge tá vidro, o vidro O certo era grudar boneco e dar retag junto, rapaz Um pulando, o outro marcando Limpo fora, Lodge Que isso, Lordezera, doçudo Eita, Lordezera Doçudo Eita Tamo junto, rapaziada Só agradece Yep, deixa o likezão aí Eu vou amarelo agora Faz game meio, faz game meio Faz game meio, faz game meio Banca pra mim, você pode chamar bangando Banquei, ó, tem janela, tá, eu acho Ai, tomou pra casa, tomou pra casa, tá com 40 de vida Ah, tem um meia alcançado, doença Direita, Lodge Fui direitinho Ai, mano, meia alcançado Janela, janela tem Tem um com 40 de vida, ele tomou Morreu, morreu Tá no armário, é no armário, é no armário, meia alcançado É, voltou Volto, foto, foto, foto Vai no shield, vai no shield, Lordezera, pari Aí, ó, perfeito Só marcar aí o vidrinho, pá Cuidar pra não passar agachado Não Ele na cabeça Ele tá vidro Ele tá aí Nossa, o do que é? Drop, drop Drop o É, cara Atrás, atrás, atrás Eu vou deixar meio agora Banca normal, gente Banca normal Vai chegar e banca tabelar, tá ligado? Meu toque tá começando a bugar, velho Banca tabelando É, e se eu não me ver, você já vai PC Você pode rodar pra eu e pro vidro Já aumento, calma aí, roubo Ninguém, ninguém É vidro, ó Passa fora e me fala Ah, até então não é Maratei, cadê? Fico maratado Por favor, o Lorde dele é deletou, cara É, ó, é Não, calma aí, não é É, é Lurkers, cara Passou fora? Não Se passar, você me fala Se eu digo Mano, um miado Mano, o cara tá com de HP Caralho, o Caps O Gadeia, o Caps fez a mesma coisa Que ele fez em mim E você no piso É, exatamente, só não ligar pro delay, velho Mas A live tá rolando A jogatina aqui, tá legal Vou chamei Abri lá Tem que ser amarela Vai, vai, vai Ai, puxei a aula Ai Nossa, você deu um tech no cara Ai, passou Foi, tipo, foi pulando, sabe Ai, chinês, me deletou Foi pulando, cara Eu pulei, eu tirei sem querer, velho Eu apertei no botão sem querer e pegou a guys Boa guys Muitos pontinhos aí, velho Esse cara tava ali Tem que ser, tipo, de box E o cadeirinho do Gosto Aumentou bastante? É, agora você tá jogando normal de iPad Pro Eu peguei o KD e tava 1.2, eu acho E agora? 1.5 Ah, ontem eu vi que tava 1.5 também Chama Tá com nível de iPad Pro agora, Rafa Na verdade é que eu acostumei Tipo, a movimentação, entendeu? Tipo, quando o touch bug eu sei voltar ao normal rápido Antes o touch bugava demorava 30 segundos pra voltar Agora tá, de boa Agora não, agora rapidão Ô Rafa Apesar de você Defender caps e tudo Eu espero que você jogue bem CW campeonato também Que você não seja só apenas um leão de ranked Olá, vou entrar Vou te falar no zap aí o quanto eu vou entrar agora Eu já sei já Ih, cara Pode falar Fala no zap Fala no zap Apesar do clã Apesar do time Você tem que Espera que eu jogue bem, né? Chama o Rafa Ah, é o lord É o lord É o lord Apesar que o Gadel odeia o caps Ele quer que você jogue bem Mas você não vai pro time do caps, cara É, então eu já sei que o time que você vai Não, mas eu vou pro time do clã também Mas eu sei o time que você vai Vai Porque eu tenho fone de 5, entendeu? Eu não tenho fone de 5 Fone de 5 Dentro desse clã O lord falou que vai pra 5GT É isso, lordzera Pra cima É, velho Achou Eu vou montar um time pra pegar esse circuit, cara Eita, meu Previscote Acabou 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 Acabou, mas tá ful Onde, cara? Acabou E acabou de achar Nossa, essa faca é muito linda Que faca linda, cara Oxê Bora Bora Vamos que tá ful Tá ful, tá ful mesmo Tá ful, louco 's Tá ful Eu não vi Unai U each User, desconhecido do seu canal A gente pegou quem lá? Os mesmos? Os mesmos, só que você é de slap. Acabou a partida agora. Nossa, ganhamos 13 pontos, eu acho. Cara, não consigo andar, velho, porque eu vou lagando, cara. Socor, socorro, socorro. Vamos lá. Cuxou. Vamos matar aí. Meado, love. Um tiro. Caracol, louva. Tão da direita aí. Caraca, mamãe. Caraca, acabou em mim, cara. Eu não gosto. Calma. Ai, velho. Por que o cara comeu assim, velho? Aí, B planta, planta. Ele te viu. Eu dei uma de divão nele, Obitor. Eu estou plantando a bomba. Caraca, ele foi cocipa. A bomba foi plantada. Deitei os cara, velho. Deitei os cara, velho. Deitei os cara, velho. Cara, dois tirinhos neles, hein, Victor. Eu só, mira no peito e já era, velho. Ai, eu sou o que você viu. Viu? Vamos falar a verdade. O bait foi bom, hein, velho. Por que não. O Victor que deu aula. Não, mas eu falei planta pro casa, velho. Na intenção é muito possível. Tá só cadinho, né, Victor? O que é esse é de Slap? Não é Slap, não. Porque o Slap tá na conta do Taven. Deve ser ele, talvez. O Taven tá na ICA, velho? Não sei. Ou sei. Ah, Cadu, parou. Você tá de querer ouvir que eu vou... Ô, Lorde, troca aí, troca aí, Lorde. Cadê? Troca aí, Lorde. Pega cá, pega cá. Troca aqui, Lorde. Atrás, atrás. Filha da puta, cara. Eu tô de AK, cara. Por que o cara caga assim? Embora eles não conseguem ganhar outro lugar, velho. Ele tava de frente pra ele. Ah, o... Lorde Zera, seu filho é tua. Pum. Eu não, só dei... Tipo assim, meio que um... É, eu fui abrir. Padrão, normal. Você deu tiro nele, não, Gil? Óbvio que não, né, porra. O Lorde me beitou pra porra. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Tá caindo. O novo... Lorde de Deus. Vem pra B, rap. Vou tentar. Vou entregar. Tem um de dois mil no mid. Tinha um de dois mil no mid. Ele tá pro caso, irmão. O cara travou no ar. Mano, por que que o cara me caiu uma bala dessa, cara? Vai ter CP já, velho. C4 tá onde? Na rua. Então os caras vai tá na base. E aí? A gente vai ter um de dois mil no mid. Que é a coisa que eu tenho que fazer. Tem um de dois mil no mid. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido. Tô de tueco seco. Láutico de hit, moleque. Solei o cara, velho. Mano, esse use... Tomara que ele morra. Nossa senhora de virar. E a continha, nook. Saúde, parece um quadro. A sua que é bonita, gente. É, e a sua pode vir. Vai bem, eu acho que eu vou botar pro Dori. É o Juninho. Certeza que eu já ganhei lá. Certeza. Pelo jeito que fala é o Juninho. Eu vou botar um timinho aí, o Ayado e o Gabriel MV. Até então é esses três já. Ué, o Ayado não. O Ayado achei que tinha hora de jogar. Não, eu e o Ayado. Eu, o Ayado e o Gabriel MV e tem mais um aí. Gens, era podre de iPad no... Não, mais umzinho aí. Eu não. ART. ART? ART. O Sky não vai jogar. O Sky não vai jogar. Tô falando que vai, cara. Tô falando, cara. Cara, se você trazer o Sky... iPad Prozinho, eu, ele e o Ayadinho. Você não traz o Sky não, cara. Tô falando, cara. O cara foi da iPad Pro, cara. Gadea, você não traz o Sky. Não, mas o Sky nem jogou. Eu falei com ele. Ele falou que ele tá no grupo aqui já, cara. É isso. Pra assunto, então. Ah, fala dele, né, cara. Como é que eu não vou... Gadea... Meio ser. Cara, se você chamar o... Trocar meu nick pra GG Gadea, né, velho. Circuito 1, é. Gadea... Nossa, Gadea, se você chamar o Sky... Por quê? O Sky é muito bom, velho. O Sky é muito bom, cara. E o Ayado? Também. Vou até mandar uma mensaginha aqui no grupo pra eles, velho. E aí, meus players. E você tem que colocar o... O G.A. pra dar uma equilibrada, velho. Tipo... Cuidado? É, eu. Eu acho que o Daikake é bom. Daikake é, cara. Ah, mano. Na moral, você mata. Vou mandar o Kale se matar. Tá meado, ó. Tá meado, ó. Nossa! Nossa! Quem fez, cara? É o Trevis. É o Diabo. O Diabo! É o Trevis. Essa... Mano, olha isso, meu Deus. É... É maldiçoado, é isso. Tem bala, Lorde. Ai! Olha isso, velho. Eu quero ser muito burro, velho. Tem bala, Lorde. Tem bala. Ele trocou de arma. Aí... Quatro balas. Mandela. Vai matar a bomba aí. Vai arranjar o Kale. Aí, tá na escada, tá na escada B, escada B. Aí, cara, tá na escada... Tá na escada, tá na escada B. Tá na escada. Ai, cara. Ô, senhora. Ibre algo. Diabos Scott O que é isso em? O Artzinho É o Artzinho da Sky não? É o Sky pô É o Art Art Heavy Art Nossa Sky é muito bom jogar com Sky É... E o Ayada então? Também Com o Jean não Nem com o Gabriel MV É o Gabriel MV é podre Tô zoando o Gabriel MV e Jean também é podre O Gabriel MV... Tem hora que ele tá jogando pra cá? Tipo ele dá umas... Só que ele é... É no meio do clã do seu chupisco Que é foda Olha o que o cara fala É bem isso viado ele vai falar Meu Deus olha o chupisco É o que ele tá jogando 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 Olha em cima do bombinho desgraçado Tem mais um bombinho eu acho Toma calcão Ah, lá atrás Ah, lá atrás ž Nossa cara, pera que... Cara, e aí? Vocês vão me dropar uma arma? Cadê esses dois aí? Dropa aí. Eu comprei já. Madigo. Fora já. Ah mano, minha pioca, minha porra não aguentou. Nossa senhora, esse cara... Não é que ele é roxa, né? Não é que ele é leãozão. Meu Deus, você é muito homem. Não é que ele é pé de bom, moleque. Como é que não tem a gás? Como é, a sua mirada é uma desgraça. É assim. Tá mal no cu. 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 Cara, tô sim. É o Juninho aí. Nossa, esse aí é o bravo, galera. Caralho, galera, se você fizer esse time aí você também. Imagina. Nossa. Mas esse... Mas esse último cara aí nem foca no jogo muito, né? Pois é. E aí você tá. Tem que ir. Ó o cara de novo, louco. Nossa, caguei em nodefutter e matei três, cara. WTF, m enamorado. Só que o de frente, né, Jean? Vou testar o QS Eu queria, Marcos, só que não sei, cara É foda, cara É só chamar o G que é GG GG derrota mesmo Vou comprar um QS daqui a uma semana Nossa, se você comprasse, era God É, era God Em vez de matar 3, matar 1 Ia entrar pra ser Banco Nossa, eu vou montar o Rafa O moleque tá muito chato Quer dizer, sempre foi chato, né Ele entra pra ser Banco Mano, o time fica atirando essa desgraça de caixa Não vai parar ninguém Para a gente ir Não foi não, velho Vamos para o Pacino Espera, acho que o máximo vai ter no CT, velho eu vou arrastar mais eu vou arrastar costa 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 passou o fundo fundo B vou tentar dar volta é uma pica lardinha de abril e o chão e 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